Estamos aqui com a dona Dinorah, que conviveu muitos anos com o Chico, cuidando da sua comidinha, cuidando ali dos afazeres da casa, que tem muita história para contar com a gente. Seja bem-vinda, dona Dinorah, que bom que você está aqui com a gente. Fala um pouco para a gente do seu convívio com o Chico, como que era esse convívio com essa grande alma, com esse grande amigo. Fala para a gente um pouco dele. Ah, pois era uma pessoa... Ah, eu penso que até era um Deus, de tão bom que ele era. E todo mundo, ele gostava. Ele gostava de piada também. Tinha um rapaz que ia lá contar piada. Na hora do almoço, ele falava, você vem almoçar aqui. Pode contar piada para ele. Aí, quando estava as piadas, ele via que rolava as piadas. O rapaz não repetia. Aí, ele almoçava, só almoçava. De manhã cedo, ele comia um queijo assado, uma torrada, um queijo assado. Passava o queijo assim, punha a xicrinha de álcool, despertava o queijo, assava ali, cascorrendo, punha dentro das duas torradas, ele comia. Depois, ele almoçava de tarde, ele comia a torrada outra vez. Você fazia comidinha para ele? O que mais ele gostava? Fazia comida, se fizesse um tutu de feijão, ele adorava. Mas, ele também não comia muito, não era pouco. A carne cozida, ele gostava. Também não era muito, tudo ele comia pouquinho. Café, largou de beber, bebia chá. Bebia chá, bebia Coca-Cola. Depois, eu escurebiu também, ele não bebia mais a dor. E os gatos também, né? Os gatos, fala um pouco da história dos gatos, dos cachorros, como ele cuidava deles. Pois é, os gatos, tinha um tal do Sr. João, veterinário, ia lá tratar dos gatos duas vezes na semana. Aí, um dia, ele foi lá. Você vai gostar dessa? Ele foi lá, eu só vi o homem, quando ele ia lá tratando os gatos, aí eu punha ele para dentro, levava lá no Sochico para pagar, aí punha ele para fora. Aí, ele chegou lá, folhou os gatos. Eu falei, agora vamos lá para o Sochico pagar o senhor. Foi lá, o Sochico pagou ele. Como é que está? Nossos doentes, está uma beleza. Aí, ele receitava. Aí, tinha uma gata. Os gatos ficavam barrigudos e caíam as mãos para adiante, senão caíam para trás. Ficavam calcão. Os gatos tudo. Só tratavam com carne. Aí, tinha uma gata que estava com o rabinho assim. Estava com aquela desanda, dava uma desanda, né? O rabinho dela ficou muito coisadinho daquela desanda. Ele embriou ele num paletó dele, deixou lá numa sala. Aí, chegou uma visita para ele do rio. Acho que era quatro, quatro pessoas. Chegou, ele falou, ah, quer chegar, você me chama. Eu fiz o almoço, fui lá, chamei ele, ele veio. Aí, quando ele foi para sentar, todo mundo cumprimentou, porque ele foi para sentar na mesa. Aí, ele falou assim, Ó, pera lá, aí o marido de Noral vai buscar a nossa doente para vocês verem. Aí, eu pensei, Nossa Senhora, meu Deus, que essa gata está cagando. Na hora do almoço, falei, Ah, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Aí, ele pegou a gata embriada na que cobertor dele e trouxe, né? E a mulher dessa, muito, muito cheia de titica, né? Achava que ela era um peido. Aí, ele pôs a gata assim nele. O negócio ficou assim, o paletó, e para baixo, aquele rabo, cheio de coisa. Chegou, todo mundo levantou da mesa para cumprimentar, né? Gente, mas eu quase morri de tanto rio. Falei, Nossa, que coisa boa, para a gata ser maior do que os outros, né? Aí, ela já morreu, coitada, você até fica desolvendo eu falar. Aí, todo mundo levantou, cumprimentou ele, a gatinha, Com o rabinho. Aí, aí, quando esse acabou de cumprimentar, ele falou assim, Ah, Dinora, pega aqui nossa doente, vai lá levar ela, põe no lugar dela e vem para nós comer. Eu fui lá, levei a gata, pôs lá. Ele falou, pode pôr comer o paletó mesmo. O paletó, tá tudo cheio daqui a estranho, no bolso, no cárter, tudo embriado na gata. Aí, deixei uma gata lá, voltei para dentro aí. Nós fomos almoçar. Ninguém nem lavou a mão. Eu falei, gente, Ah, mas eu ri demais. Isso, isso foi as pequenas. Conta para a gente mais alguma história marcante que você teve com o Chico, algo que você se lembra com ele. Eu mando, você queria estudar, Dinora? Ah? A vez você me contou que você queria estudar, falou para o Chico que você ia estudar, Ah, é. Como é que foi? Deixa eu ver o que é o meu irmão. Eu não estou esquecida. Exato. Eu não estou esquecida. Ah, quando era essa de Natal, tinha duas pessoas doentes aqui. Uma era irmã dessa da minha nora aqui. O outro era feio, um rapaz saiu daqui da minha mesa. Eles ficavam só na cama, né? Um chamava, daqui chamava Devaldo, o outro chamava Paulo. Aí veio, chegava, verso de Natal, ele vinha de noite, né? Que é tanto de gente. Aí chegava, o Dalí no, com a mãozinha assim, aí ele tocava, aí dava uma viola para ele, ele começava a tocar assim, né? Fazer assim com a mãozinha. Gente, mas eu só chego, ia tanto. E ele fazia assim, né? Aí depois nós íamos na casa do Paulinha também. Ele ia lá visitar esse também, ele só escutava, não falava, não andava. Só fazia assim no rosto o dia inteiro. Tava mancha assim, de tanto ele bater. aí todo mundo vira, aí lá umas mulheres muito ansiadas, o menino cabra, arrumadinho mesmo, mas desinquieto, desinquieto mesmo. Aí ele vinha, todos os anos ele vinha, todos os Natal. aqui em casa, acho que ele veio duas vezes. Uma vez ele veio. Nós lá ia para o centro, eles queriam vir dormir aqui. Aí eles queriam que ele fosse no centro, ele está lá e falou, não, não vou, não vou no centro, não, vou lá para a sua casa. Vem cá para casa. Aí todo mundo vinha buscar, aí ele está no banheiro. De repente eu saí do banheiro e eu estou esperando ele. Ele falou assim, não, agora eu não vou. Agora eu não vou não. Você tem uma cama para você me emprestar? Falei, tem. Aí ele, bebeu lá na cama, deitei ele, cachoei assim, tudo, pus os sapatinhos dele lá. Ah, ele já... Ele está sempre com você, né? O que ele te deixou de maior aprendizado para a sua vida, dona Dinorá? O que ele mais te ensinou para a sua vida que você leva com você? Acho que ele me ensinou a ser humilde para os outros, né? Isso ele me ensinou a ir trabalhar. Tem um doce que eu fazia. Ele que me ensinou a fazer o doce, porque ele era sozinho em casa. Ele me ensinou a fazer esse doce. Ele pegava uma gelatina, dissolvia na água, frevendo, depois com a tigela de doce, de cida, doce ralado, punha na xícara e punha água quente e mexia, né? E punha na vazia, virando aquele doce. Aí isso para ele, era um chá. Ele me ensinou a fazer isso. Até hoje você faz. Eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Nada na vida me dava muito receio. Eu fui aprendendo. Que ótimo. Aí foi até, coitado, Deus levou ele, mas ficou só com a saudade. Dê um beijo, manda um beijo para todo mundo aqui do seminário que está te vendo agora. Eu agradeço ele todo dia. Gratidão também, dona Dinorá. Só as visitas que ele me deixou, a amizade que ele me deixou. Eu já agradeço muito dele. Que Deus dê ele o reino do céu. Que assim seja. Deus abençoe, dona Dinorá. Obrigada, viu? De nada. De nada. Boa tarde, Fernanda. Eu sou a Badia, guardiã do abacateiro. Estou aqui continuando as obras de Chico Xavier. Desde que eu passei na Casa da Prece, que ele me disse que era para me ajudar as pobres crianças abandonadas. Invitando que ela sofra fome ou frio ou se perca no vício. Fazendo isso, está com Chico. E eu estou aqui hoje ajudando as crianças, procurando fazer as sacolinhas para eles agora na Páscoa, no Natal e o Dia das Crianças. Estou sempre junto com as crianças procurando ensinar o caminho da caridade, ensinando a ter amor pelas pessoas, a ter o amor pelo próximo, assim como o Chico nos ensinou. Diz que você teve um sentimento diante ali da morte do Chico, do falecimento de Chico. Você sentiu a mensagem dele contigo, o que ele te passou naquele momento? Naquele momento, eu estava chorando muito ali, agradecendo o Chico por tantas coisas boas que ele me ajudou, tanto na minha saúde, como nos enxovais, na cesta básica, quando eu estava com meus filhos pequenos. Aí veio aquela mensagem, eu estava chorando, veio aquela mensagem, por favor, não chore, quando quiserem estar com o Chico Xavier, procure ajudar as pobres crianças abandonadas, evitando que elas sofram fome ou frio, ou se percam no vício, fazendo isso, está com o Chico. Aí naquele momento, eu pensei que o Chico estava falando comigo, eu senti que eles estavam me pedindo alguma coisa, e aí eu comecei esse trabalho com as crianças, de fazer essa surpresinha para eles na Páscoa, fazer aquele saquinho de bala, pirulito, pipoca, na Páscoa, ajudar no dia das crianças, no Natal. Eu acho que cada dia mais a gente tem que estar dando continuidade a esse trabalho do Chico com as crianças. E continua, então, aqui a missão do abacateiro, deixando as suas sementes, as suas flores aqui, aonde ele espalhou aqui, né, Abadia? Isso. Você quer dar uma mensagem final para as pessoas que estão te assistindo? Como elas podem ajudar o próximo? O que é necessário para dar o primeiro passo? O que você falaria para quem está te ouvindo agora? Eu queria que elas continuassem também fazendo a mesma coisa que eu, ajudando, dar um saquinho de bala, um pirulito, uma pipoca, dar também uma palavra de amor e carinho para as pessoas, né, conversar com as crianças, para elas seguirem sempre esse caminho do bem, caminho da paz, do amor ao próximo, assim como o Chico nos ensinou. Vamos continuar esse trabalho, né? Você poderia abençoar todos com a prece que você sempre faz aos caravaneiros, às pessoas que te visitam aqui com muito amor? Poderia deixar essa prece para a gente aqui? Vou fazer a prece que a gente fazia aqui na época do Chico, época do Passimeiro Cunha. Ser feliz. Se você quer ser feliz, puja de todo assunto vão, que não clareia a cabeça, nem ajude ao coração em tudo que suceder, procura a margem do bem. Levante, ajude, esclareça, não pense mal de ninguém. Ampare os irmãos em provas, de mãos abertas e alma sã, que os necessitados de hoje serão benfeitor de amanhã. Guarde a paz na consciência, atendendo a lei divina. A flor da felicidade não vive sem disciplina. Conserva a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz e sirva sem perguntar se você quer ser feliz. Que assim seja. Jesus te abençoa todos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Abadinho. Eu sou Julinho, da Casa da Sopa, que está situada aqui no bairro Planalto, né? Falar do Chico, pra mim, é uma grande honra e vou falar. Foi um ensinamento que eu tive muito grande com o Chico. Eu conheci o Chico com 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu passei pela fila e me deu uma emoção muito forte, um amor muito profundo dentro de mim o que ele fazia. E aquilo foi me tornando de dentro de mim muito mais forte do que eu. Eu fui crescendo e continuei fazendo as minhas visitas lá no Chico e aquilo se tornava mais forte ainda. Aí eu comecei, né? Comecei falando pra minha mãe que um dia eu queria fazer igual o Chico, fazer alguma coisa pelas pessoas. E aqui, tentando fazer um pouquinho o Chico me ensinou, ajudando um pouco as pessoas com amor, com carinho, com paciência que devemos ter, trabalhar muito pra Jesus, trabalhar muito pra Deus, né? E seguir os passos do Chico que o Chico foi, como diz, um seguidor muito grande de Jesus. Então, eu tenho que agradecer muito o Chico por ter me ensinado a trabalhar pra Jesus. Então, quero continuar esse trabalho, trabalhando até no meu último dia de vida aqui na Terra. Então, quantas vezes fiquei na casa da prece até ele terminar o trabalho. Tinha dia que terminava às três, às quatro, às cinco, até seis horas da manhã. Um dia, nós estávamos de lá, era seis e meia da manhã. Mas eu fiquei até terminar o trabalho. Por causa que o amor dele era muito grande pra atender as pessoas, com maior carinho, com maior amor. Então, eu quero seguir esse espaço do Chico e só tenho que agradecer a ele. Fala um pouquinho do trabalho aqui que a Casa da Sopa desenvolve, os trabalhos assistencialistas. Aqui nós temos na casa, nós temos judô, capoeira, dança, teatro, música pros meninos. Nós temos o posto de saúde que a gente atende a comunidade, temos aqui o laboratório, fazemos fitoterápicos e queremos continuar com essa tarefa e muito mais surgindo a oportunidade pra gente fazer. Então, é um caminhinho que a gente quer seguir junto com esse exemplo do Chico. É amando e servindo. Dá um recado pras pessoas final, Juninho, de como elas podem servir ao próximo, um recado de solidariedade ao coração das pessoas. Eu falo, o maior tesouro que a gente tem é amar e servir. Então, procure amar e servir. Pode ser a maior dificuldade que a gente tiver nesse mundo, mas se a gente ama, tudo se torna mais fácil, mais tranquilo, a gente fica mais perseverante no trabalho. Então, não desiste das suas tarefas, não desiste procurar Jesus, não, que Jesus está dentro de nós, dentro de cada um. Sirva Jesus que você vai ser feliz. Gratidão, Juninho. Eu que agradeço. A gente vai estar falando sobre sementes de Chico Xavier e para se falar em semente, a gente lembra que a gente está aqui na Casa Espírita de Cheira, que foi uma semente que ele plantou para trabalhar na área da cura das pessoas. Porque quando ele iniciou essa tarefa aqui em 1960, ele se iniciou montando um hospital para tratar de pessoas queimadas, de pessoas necessitadas de tratamento com o auxílio do doutor Valdo Vieira, com a mãe do Eurípio Zigino, com o doutor Eurípio Zigino, com a dona Maria Olinda, que era enfermeira, a dona Filomena, que era a pessoa que lavava as roupas. Então, a gente lembra que o Chico, os médicos entravam com o tratamento da medicina convencional e o Chico com a cura. E a gente quer focar mais essa questão do Chico nesse lado do tratamento da cura. Nós sabemos que o Jesus é o médico de todos nós, porque ele cura nossas almas, nossos espíritos e o Chico é o seguidor dele que veio fazendo a mesma coisa. Então, a vida inteira ele agiu na área da cura do espírito que atinge o físico. Então, nessa questão, no físico ele trabalhou também aqui e aqui na Desascensas nós tínhamos um senhor, o senhor João, que ele descobriu esse senhor lá, talvez achei, já falou para ele, ele foi lá, o senhor João estava com câncer na próstata, né? com bichos e aí ele, a dona Olinda dava o passo ao senhor João a água frutificada e limpava os bichos e fazia os curativos com a mão, Chico, dona Olinda, então? E o senhor João reclamando que não tinha remédio e o senhor João doutor Bezerra e achei ele estava dando o remédio aqui. A água frutificada e o passo curou o senhor João. Descendo o morro perto da casa do senhor João havia um prostíbulo que tinha uma prostituta, uma irmã nossa, muito doente e ela ficava triste e falava, Chico, nossa, mas eu estou muito doente, estou ruim, estou mal. E o Chico, nossa filha, você está linda, você está maravilhosa, porque eu e alguns companheiros meus que ainda não tem noção de caridade, nossa, você está acabado hoje, você está no amarelão, porque você não toma um sorrisal, não é assim que a gente faz? Ou então bebe? então o Chico não, o Chico levantava o espírito da pessoa para a pessoa se curar, mesmo sabendo que de repente essa pessoa não ia ter a cura a breve tempo, que foi o caso dessa irmã nossa ali na rua Carlos Sassi. Ele falou que ela ia ficar bem, que ela estava bonita, que nunca tinha visto ela tão bem, só que quando ele chegou aqui na casa de Cheira, logo, em alguns minutos, chegou o aviso do desencarno da nossa irmã. E assim, continuando, seguindo esse caminho, esse roteiro que está vindo na minha mente, eu vou me lembrar de uma companheirinha que fica aqui na esquina, no fim do quarteirão. Essa companheirinha, ela escondia do Chico, ela escondia, mas ela escondia, e eu não vou citar onde nem os lugares, porque ele guarda muita frequência para preservar a nossa irmã. Mas a nossa irmã escondia do Chico por quê? Porque ela tinha uma ligação homoafetiva, ela era casada com uma outra irmã e ela achava que isso não estava legal. Então, ela escondia atrás das bananeiras no fundo do quintal e o Chico foi lá para tratar o espírito dela. Falei, por que você está aqui? Ah, estou escondendo que eu tenho vergonha, o Chico. Falei, não tenha vergonha, você é um homem habitando um corpo de mulher, não tenha vergonha de você mesmo, se ame. Então, olha só o alcance, o entendimento do Chico nesse sentido. E aí, nós vamos lembrar que nessas atividades do Chico aqui, a gente teve muito aprendizado, sabe? Era muita dificuldade para conseguir os alimentos, conseguir as coisas e o Chico falava para a dona Lina, fica tranquilo que o recurso vem, Deus proverá e realmente assim acontecia. E um fato curioso, porque nós sabemos que a religião, o evangelho, é que faz a sepsia da nossa mente, é que nos traz a cura de obsessões e processos tais e todas as religiões têm que ser respeitadas. E nesse aspecto, visando isso, aconteceu um fato curioso aqui. Nós temos no outro quarteirão a dona Filomena que era a senhora que ajudava a dona Lina a lavar os lençóis no hospital. E assim, o doutor Olivo estava mesmo comandado para falar bem, mas você via limpezas, tudo o alvo, o chão era de terra batida, limpinho isso. Isso é saúde, isso é a sepsia. Dentro das suas possibilidades, você faz o máximo que você puder. Quem ensinou isso, Chico Xavier. Mas um dia o Chico chega no portão e no princípio a dona Olinda ainda tinha uma feição, ou talvez tenha até hoje, pela Umbanda. Ela estava estudando com o Chico para poder sarar de uma doença que o Chico curou ela através do livro dos espíritos. Porque quando a dona Olinda procurou o Chico, ela procurou porque ela estava ouvindo voz. E o Chico falou, não, Olinda, você não precisaria para o sanatório, porque a dona Olinda queria ir para o sanatório. Então, foi o primeiro caso de cura do Chico aqui nesse pedaço. A dona Olinda passou a estudar a doutrina e saiu desse processo obsessivo que é uma doença da alma. Mas aí vamos lá. Num dado momento, o Chico chega aqui no portão e a dona Olinda estava no cômodo do fundo aqui, tipo numa sessão de umbanda, só ela, com os vestidinhos branco dela, as coisinhas, as frestes dela. A dona Filomena, que era um bandista, presidente do centro de umbanda no outro quarteirão, viu o Chico, começou a cantar, gritar, chamando a atenção da dona Olinda no sentido que o Chico estava aí. A dona Olinda percebeu, tirou as roupinhas, se ajeitou e o Chico entrou. Aí o valor da amizade no nosso bem-estar também. Olha o que o Chico fala para a dona Olinda. Olinda, como é o nome dessa irmã? É Filomena, gente. Conserve essa amizade, Olinda, porque essa é nossa verdadeira amiga. Então, são fatos que a gente traz à baila. E aí, lembrando que o Chico chegou aqui 5 de março de 1959. Ele aportou aqui nesse pedacinho de terra em 60. Mas nós sabemos que a ação do Chico na área da cura aconteceu principalmente em Uberaba, com o receituário. Ele receitando as coisas para as pessoas, o doutor Bezerra, a homeopatia, cuidando, nos diálogos. E assim, para quem acha que o Chico ficou amando só os humanos, ele ama também os animais. Até a gente lembra o caso, ele cuidou do cachorro dele, levou no veterinário, internou o cachorro dele. E um outro fato curioso, que na casa dele, o cozinheiro dele foi chamado por ele, falou, faz para mim um franguinho bem gostoso para me levar para um amigo meu. E o cozinheiro fez. E o Chico pegou esse frango, saiu de onde a exposição, no meio daquele mato e no outro dia mesma coisa. E o cozinheiro ficou curioso. Depois, uns três ou quatro dias, o cozinheiro fez. Seguiu o Chico. Quando chegou lá, um cachorro doente, deitado no meio do mato, e o Chico alimentando esse cachorro, cuidando da saúde animal, cuidando do seu cãozinho. Hoje, a gente vê as pessoas com esse carinho também. Tivemos um outro fato também curioso. Um animal também, quando o Chico ia para São Paulo, um frentista de pulso e gasolina que não gostava do Chico, atiu fogo numa cachorrinha que o Chico levava a grado para ela todas as vezes que ela passava lá. E aí, vem o Chico com a pomada Avô Pedro passando na cachorrinha até que ela se curasse. Então, é assim. Isso aqui é uma pontinha do iceberg que o Chico agiu na área da cura. Não dá para falar. Eu me lembro, por exemplo, para curar um coração de mãe ferida. Isso é coisa difícil, é quase impossível. Mas um dia, eu estava na cozinha da casa dele, chegou a mãe daqueles meninos dos mamões assassinos que havia desencarnado num acidente. A mãe falou, Chico, eu não estou aguentando de dor, meu coração, a saudade. Não me esqueço disso nunca. O Chico pegou, falou para ela, pega uma foto do seu filho, olha na foto e conversa com ele que ele vai estar te ouvindo. Eu não sei se futuramente foto vai substituir celular ou então a gente não vai precisar, mas eu sei sim que foi o ensino do Chico e eu tenho certeza que aquela mãe passou a ter contato um pouco mais intenso com o seu filho e de toda forma ela saiu dali acalentada. e se tratando de saúde eu vou finalizar a minha fala lembrando de um fato um amigo nos procurou aqui nessa casa não aguentava mais tanta doença tanto remédio que ele estava tomando ele ia parar de tomar os remédios e eu pensei o que eu posso fazer como eu tinha livre acesso para entrar na casa do Chico não que eu seja melhor do que ninguém porque eu sou mais doente eu sou obsessor do Chico de milênios eu falei eu vou te levar lá no Chico levei e a gente na fila do Chico quando chegou a vez desse irmão ele eu não vou citar o nome dele mas a hora que ele vai lembrar disso quando chegou a vez do nosso irmão chegou a ignorar com uma taça de medicamento 14 medicamentos e ela por incrível que pareça ela ainda citou remédio e foi dando os remédios para o moço aí o Chico graças a Deus a medicina convencional nos proporciona o recurso para a cura esse amigo meu mudou de assunto conversou outra coisa com o Chico e acabou a preocupação dele é que o sofrimento por causa de medicamento então fica aí que nós devemos usar todos os recursos eu disse que encerrar minha fala mas eu falo muito eu vou contar agora um caso meu no dia 21 de junho de 94 um resgate maravilhoso dívidas passadas eu quebrei a minha cabeça em 23 partes na porta do centro Aurélio Agostinho diz os médicos 1% de vida que não iam ouvir não iam falar que não iam nem viver que iam desencarnar eis que eu não desencarnei aí eu estudava né lá no Chico estudava com a psiquiatra do Chico e numa conversa minha com a psiquiatra eu falei rapaz eu não a gente estudando no centro de ferramão de caridade eu não consigo entender a vida inteira eu achei que eu ia morrer e não morri agora eu não estou bem não ele falou eu também sofri um acidente vascular e não morri eu também vamos conversar com o Chico é só que além dessa questão eu estava no estado de depressão infinito eu deitava no chão meus amigos iam na minha casa me pegava me levantava vamos para o centro e eu vinha e aí eu falei não conversei com o meu médico e falei não isso aí é porque você teve uma alteração no cérebro que está faltando material e veio esse comando então essa depressão só é física a hora que eu sentir isso você bebe o remédio você melhora como assim depois que eu sentir mal não vou no Chico e fui aí o Chico usou a seguinte tática comigo a hora que eu cheguei eu falei estou depressando estou sentindo bem ele virou para o tio Pedro do lado ele não se dirigiu a mim mas Pedro o Miguelinho porque meu pai chama o Miguel me chamaram o Miguelinho não está fazendo sopa mais não olha o tio Pedro você parou de fazer sopa o Miguelinho ai meu Deus do céu ele voltou e a coleta ele continua na coleta porque eu participo da coleta tem 58 anos desde a idade de 6 anos aí eu e ele o tio Pedro foi em Bracel onde está minha mulher isso foi no sábado à noite no domingo eu voltei para a campanha Aurelial do Júlio de Almeida a campanha do Quiro e voltei para minhas atividades de sopa e sarei da depressão então está aí algumas lembrancinhas sobre o Chico que Jesus vai parar todos e continua iluminando essa irmã como a Maurício disse o Chico eu vou viver trabalhando 24 horas por dia a hora que eu desencarnar eu vou ficar com vocês é 25 26 30 então o Chico está com a gente estamos aqui com o Nilvio presidente da comunhão espírita cristã que vai contar um pouco aqui de Uberaba a história aqui do lar do centro conta um pouquinho para a gente Nilvio então é com satisfação que a gente fala quando a gente é convidado para falar sobre o Chico Xavier a presença do Chico Xavier em Uberaba na comunhão espírita cristã então a gente sabe que a comunhão espírita cristã foi fundada em 18 de abril de 1959 com a vinda do Chico Xavier para Uberaba ele que veio principalmente pela presença do Valdo Vieira ele com mais alguns amigos resolveram fundar a comunhão espírita cristã que foi a sua primeira casa de trabalho na cidade de Uberaba então esse trabalho ficou aqui até 1975 quando por decisões particular dele ele resolveu ir para a casa da prece mas os trabalhos continuaram aqui na comunhão espírita com os diretores da época e nos anos de 1970 fundou-se o lar André Luiz que permanece até hoje cuidando de pessoas que estão com necessidade de apoio para viver os seus dias é uma casa que acolhe hoje senhoras que tem capacidade para 29 pessoas a comunhão também permanece com os trabalhos que o Chico iniciou que é o trabalho solidário trabalho de assistência social que ajuda algumas pessoas que aqui vem quinzenalmente em busca de um alimento da sopa e principalmente do evangelho de Jesus e nós sentimos honrados em dar sequência a esse trabalho que Chico Xavier plantou nesta casa conta um pouco do que você sabe sobre essa época aqui na comunhão do assistencialismo do amparo do Chico às pessoas das memórias que as pessoas tem por aqui do Chico conta algo marcante que você pode compartilhar conosco aqui do bairro então esse quando o Chico veio para Uberaba esse bairro Parque das Américas era muito pouco povoado tinha muito poucas casas então o que conta-se é que o Waldo foi encabeçou a ideia de montar a comunhão espírita juntamente com o Chico e foi comprando os imóveis que hoje faz parte da comunhão comprando um a um até fundar até montar o complexo todo que era do seu ideal que iniciou com farmácia iniciou também com várias atividades e pela presença do Chico tinha caravanas que vinham em busca de mensagens em busca de receituário e também as palestras e passes eram frequentes com uma frequência muito grande de pessoas da cidade toda e da região e as caravanas que vinham do Brasil todo também em busca de conhecer o médium de ter essa convivência com ele de ver recados que ele trazia do além para as pessoas e era uma coisa que muitas mães recebiam consolo da perca de seus filhos pessoas familiares que vinham através do Chico para receber esse consolo também muitas pessoas dentro da doutrina espírita qualquer dúvidas que tinham de qualquer cidade qualquer necessidade de esclarecimento vinham ao Beraba para conversar com o Chico e sempre tinham aquele conselho amigo aquela palavra assertiva que era filho faça dessa forma que os irmãos estão dizendo que esse é o caminho certo para você muitas pessoas relatam isso às vezes em livros em histórias em relatos que a gente tem que vem contando o tanto que o Chico ajudou a muitas pessoas ajudou a criar muitos trabalhos pelo Brasil afora muitas casas espíritas iniciaram pela sua presença pelo seu esclarecimento pela sua indicação então ele foi realmente um missionário de Jesus que ajudou bastante a toda a humanidade queria que você falasse pra gente agora como a frente do Lara André Luiz da sua experiência com as idosas o que que te marca qual é o ensinamento que você tem sobre sobre esse trabalho o que que você pode passar para as pessoas né sobre esse trabalho então o Lara André Luiz é uma casa que acolhe hoje internas né que a gente tem remanescente apenas um homem mas é é um trabalho que gratifica bastante que dá oportunidade da gente sentir o que é trabalhar em nome de Jesus porque a gente sabe que todo trabalho é muito digno mas lá a gente tem a oportunidade de conversar com aquelas idosas de ver o que que elas tem de vivência para passar para todos que cada um chega ali com a sua história cada um com a sua individualidade então o trabalho é é muito gratificante e somente a gente sabe que todos que estão ali todos que estão envolvidos todos que trazem alguma coisa para o lar de doação de ajuda é aquelas pessoas que estão ali dentro trabalhando a gente sabe que é um trabalho para Jesus a gente vê que é cada dia que passa a gente aprende mais a gente vê que é muito nobre o trabalho de você trabalhar com o idoso então é o lar André Luiz dá essa oportunidade para nós muito obrigada meu nome é Enésio de Paulo eu sou de Uberaba e eu quero fazer um depois sobre Chico Xavier é um momento para mim muito importante porque o que me levou para a doutrina espírita foi exatamente um abraço de Chico o reconhecimento dele e vidas anteriores o Chico me levou para o Espiritismo através de um trabalho que eu tinha de baixo abacateiro distribuição de pães por lá eu fiquei um tempo só distribuindo pães até que certo dia ele pediu que as pessoas não ficassem só em torno dele mas que sim começassem a trabalhar começassem a estudar a entender a doutrina espírita e colocá-la em prática principalmente eu assim fiz comprei as obras espíritas li todas as obras de Allan Kardec e todas as obras de André Luiz e em pouco tempo eu fui trabalhar numa casa espírita eu trabalhei por muitos anos até que o Chico certa feita disse que teria uma missão e eu retruquei que eu não tinha missão minha missão estava cumprida era ser pai de seis filhos netos bisnetos trabalhar não que eu teria uma missão e era trabalhar com plantas medicinais e afirmou que seria no futuro a benção da humanidade no futuro num distante e que então depois posteriormente pediu que eu fundasse uma casa espírita para poder fazer um laboratório para distribuição de medicamentos gratuitamente e assim nós fizemos vamos dizer que teve uma dificuldade de fazer a casa espírita não ele desastramou que ia fazer a casa espírita era Maria de Nazaré cujo nome o Espírito leva o Espírito é Maria de Nazaré e que hoje nós distribuímos a média e atendemos a média de seis, sete mil pessoas ano e distribuímos remédio medicamento de graça tínhamos todo o trabalho na casa espírita trabalho de sopa trabalho de assistência em chamar de recém-nascido nossa casa é uma casa bem completa então e essa convivência com o Chico durante todos esses anos nos trouxe uma bagagem muito grande graças a Deus hoje nós trabalhamos sou aposentado já com 88 anos e vivemos trabalhando em torno da casa espírita certo e não só na nossa casa como no Brasil inteiro e levamos esse conhecimento porque o Chico nos ativou o seguinte não escondei a candeia de baixo qualquer nós entendemos que devemos distribuir aquilo que aprendemos nos formamos somos fitoterapeutas de formação e estão trabalhando ainda inclusive agora com um trabalho bem mais avançado a nível de faculdade certo essa praticamente é a minha história com o Chico fala pra gente Enésio um caso de alguma pessoa que recebeu medicamento alguma pessoa como que impactou passar por vocês algum caso que marcou vocês aí olha nós temos milhões de casos mas o que me impactou uma certa feita foi que chegou na nossa casa uma mocinha seus 16 17 anos acompanhada dos pais toda cheia de feridas essa moça era oriunda veio lá de Goiânia ela foi a Brasília ela passou por diversos médicos não conseguiu constatar qual seria a sua doença até que certa pessoa pediu que ela viesse ao Beiraba que podia ser fogo selvagem e ela veio a dona falecida da sua lupense aqui de Beiraba mas a dona foi decretor que não era fogo selvagem ele ia lá pra nossa casa pra nossa farmácia e eu lá junto com os espíritos amigos doutor Rick Griga doutor Bezerra nos orientou a tratá-la de certa maneira porque na realidade não era era uma espécie de uma micose diferente e assomou o corpo dela todinho e nós com 15 dias conseguimos tratá-la e ela voltou a sua cidade natal totalmente curada até hoje nós temos lembrança disso e nos emocionamos muito pois aconteceu certo deixa uma mensagem Enésio agora pras pessoas que estão ouvindo você sobre como elas podem fazer o trabalho ao próximo fala um pouquinho sobre caridade que mensagem você pode deixar pras pessoas que estão te ouvindo meus caros irmãos que nos ouviram nesse momento é o seguinte caridade principalmente o que nós fizemos aos outros não podemos esquecer jamais nós estamos fazendo para nós para mim existem três leis só três leis que regem a humanidade primeira lei lei de evolução segunda lei lei de livre-arbítrio e terceira lei causa e efeito raciocinem bem sobre essa lei de causa e efeito quando nós fizemos alguma coisa para qualquer pessoa sei o que for de bem ou de mal não receber de volta então atentem bem isso aí vocês vão viver melhor essa é a minha mensagem amor, paz e caridade gratidão Enésio então a convite da nossa querida irmã Fernanda nós vamos conversar um pouco sobre o nosso amado Chico Xavier uma vez que ele representa para todos nós não só espíritas mas para toda a humanidade como o benfeitor maior o apóstolo como ele foi de Jesus trazendo-nos agora como Chico Xavier e como Allan Kardec que ele o foi no século 19 as lições maiores a respeito do evangelho de Jesus porque o espiritismo nos traz a restauração do cristianismo na terra e como Chico Xavier nós recebemos lições imarcescíveis eternas para o nosso espírito ensinando-nos como exemplificar o evangelho como trabalhar dentro de nós mesmos essas lições maiores neste momento que nós estamos atravessando a transição planetária nós observamos que a figura de Chico Xavier a sua personalidade a sua missão no sentido como homem e como médium precisa ser mais divulgada precisa ser mais entendida por todos porque ele representa a esperança o amor ele representa a caridade o senso de justiça que nós precisamos aprender e essas lições que ele nos deixou precisam ser sempre lembradas por todos nós o meu nome é Sônia Barçante conheci o nosso amado Chico na minha adolescência muito amigo de minha mãe Silvia Barçante de Araxá casei-me com espírita aqui de Uberaba onde nós então tivemos a oportunidade de conviver com ele trouxemos conosco as lições que ele já nos ensinava naquela época que o trabalho tem que ser constante numa disciplina para podermos realmente começar a entender os pontos básicos da doutrina do evangelho de nosso mestre lá na comunhão espírita cristã também participamos do movimento espírita em Uberaba e lá na comunhão como evangelizadora acompanhamos o nosso Chico ao grupo espírita da prece ali ficamos e ainda estivemos durante após a sua desencarnação participamos do culto da assistência no chamado abacateiro o que representa o abacateiro é a volta do cristianismo na sua pureza e simplicidade assim como Jesus fazia quando ele se reunia nos montes recebendo as pessoas doentes aquelas que traziam cada uma as suas profundas necessidades morais os leprosos os cegos os estrupiados do corpo do corpo e da alma ali Jesus se reunia e depois falava do seu evangelho das parábolas e conversava com o povo observávamos o nosso querido Chico fazendo da mesma forma reunindo a todos nós debaixo de um abacateiro todas as classes sociais todas as pessoas abria o evangelho cada um fazia uma explanação rápida e depois ele ia fazer a distribuição de gêneros de tudo aquilo que ele ganhava também para ser distribuído para aquelas pessoas que ali já estavam aguardando para receberem as suas dádivas estes ensinamentos é que trouxeram o verdadeiro caráter da doutrina espírita que precisamos entender nas nossas casas espíritas nos nossos trabalhos a fim de que nós permaneçamos fiéis aos ideais do que representa realmente o consolador prometido na terra e darmos o testemunho desta simplicidade Chico como homem era simplicidade e o homem evangelizado por excelência sempre se colocava abaixo de nós como se nós fôssemos até pessoas com maiores condições do que ele ele nos ensinava a enfrentar os nossos próprios problemas mas com esperança com amor com profunda benevolência com as nossas dificuldades trazia dentro de si como um verdadeiro educador e pedagogo a necessidade de despertar em cada um de nós a parte melhor que nós temos onde então ele dizia confie em Deus trabalhe porque há todo aquilo que nós desejarmos de bom aquilo que nós realmente trabalharmos vai aparecendo no nosso próprio subconsciente porque somos criaturas de Deus dotadas de todas as condições necessárias para aprendermos o que é bom o que é belo o que é o bem maior e se nós deixarmos isso fluir nas nossas ações com certeza nós estaremos estaremos bem melhores do que nas outras encarnações então ele tinha essa capacidade esse amor esse dom pode-se dizer do verdadeiro educador que procura sempre nos educar mas a luz do evangelho do mestre maior e de Maria Santíssima a quem ele tinha profundo amor nós vemos também como médium essa ponte de luz entre o céu e a terra que ele era trazendo-nos as mensagens que vão explicando que vão desdobrando a obra de Kardec para nós de ponta a ponta e que representa nesse momento da humanidade como um hino de amor de esperança de alegria porque Deus está sempre presente em todos os nossos momentos em tudo que é representa na nossa vida seja nos momentos ruins ou seja nos momentos melhores lembrando que Jesus é o governador do nosso planeta e é a luz maior como ele diz no livro Brasil coração do mundo e pátria do evangelho através da mediunidade missionária do nosso Chico do espírito de Humberto de Campos no prefácio em que Jesus fala que ele teria o nosso Brasil ligado eternamente ao seu coração o que nós podemos dizer neste momento somos muito pequenos sentimos-nos realmente muito pequenos diante de tudo aquilo que nós vimos que nós ouvimos e que nós participamos com Chico Xavier não nos sentimos nem merecedoras de tanta luz da misericórdia de nosso pai mas ao mesmo tempo significa que temos que dar testemunho de tudo aquilo que nós conseguimos aprender um pouquinho daquilo que nós observamos para que possamos auxiliar a nós mesmos e a todos aqueles que também tem sede de justiça tem sede de amor tem sede de vivenciar os ensinamentos do mestre e tem vontade de dar rumos diferentes a sua encarnação atual então que possamos despertar em nós mesmos este mesmo amor que o Chico tem pela humanidade evidentemente cada um dentro das nossas deficiências das nossas dificuldades mas sempre crendo sempre acreditando que Deus é nosso Pai e que Jesus o nosso Mestre está sempre presente em toda a nossa vida que Jesus abençoe o nosso amado Chico a quem temos profunda saudade da sua presença física mas nós sabemos que ele está conosco e continua o seu trabalho de amor junto ao nosso Mestre Olá pessoal eu fui gentilmente convidado pela Fernanda Temple para falar algumas palavras a respeito do privilégio que tive de convivir durante algum tempo com o Chico Xavier para apresentar no seminário Lítero Musical da Casa da Sopadolfo Fritz agora no próximo dia 2 de abril a partir das 16 horas a nossa queridíssima e sempre saudosa Uberaba olha gente falar de Chico Xavier é sempre uma coisa que nos comove e que me comove especialmente eu tive o privilégio de conhecê-lo na década de 70 aqui em São Paulo frequentava na época o Centro Espírita Perseverança e eu brinco com o Nona Guilmar a presidente da Casa Perseverança até hoje que se ela não tem feito mais nada que não fosse me apresentar o Chico Xavier e permitir me a honra de desfrutar um pouco da sua intimidade egoisticamente ela não seria ter feito mais nada Chico Xavier foi sem dúvida o espírito mais grandioso que eu tive o prazer de conhecer em meus mais de seis décadas de vida de existência nessa encarnação e eu tive quando comecei a pensar o que eu poderia dizer para a comunidade de Uberaba Uberabense para toda toda espírita que assistiria o seminário litero-musical eu pensei será que ele deveria falar uma parte sobre Chico Xavier o homem uma outra parte sobre Chico Xavier o médium o trabalhador da doutrina espírita etc mas eu tenho dificuldade em estabelecer onde começa um onde termina outro sempre foi assim porque Chico Xavier nunca representou isso aqui não é nenhuma crítica quem quer que seja nenhum tipo de papel ele sempre foi o que efetivamente ele é ele é até hoje mesmo desencarnado continua sendo o motivo do nosso orgulho de nossa honra e de nossa admiração eu me lembro de muitos exemplos de muitas histórias que vivi por exemplo ao lado de Chico dos trabalhos na casa espírita no grupo espírita da prece uma vez era mais ou menos umas quatro quatro e meia da manhã quando ele terminou de receber a última mensagem conforme ele foi lendo a última mensagem era de uma moça de uma jovem que tinha desencarnado bem jovem bem mocinha e quem estava ali para receber uma senhorinha muito humilde muito modesta esperando pela palavra da filha e quando Chico transmitiu que acabou de ler a mensagem uma mensagem belíssima muito sensível muito bonita muito linda ela imagine vocês correu até o Chico pegou o lápis da mão dele ajoelhou e começou a beijar o lápis em lágrimas aquilo nunca mais eu vou me esquecer e outra história também que eu acho interessante um dia eu estava na casa do Chico acho que era uma sexta noite ou sábado não sexta-feira à noite antes da ida para a casa da prece e ele falou para mim assim olha Henrique um dia ele me chamava de Henrique nós tínhamos o seu querido Henrique Clérice no Perseverança que nos deixou há bem pouco tempo e ele falou para mim uma vez eu saia aqui no portal aqui de casa e aquelas mangueiras que estão ali eu escutava um barulho assim como se fosse ai ai de dor eu ia procurar comecei a olhar de onde vem esse lito de dor que era uma coisa tão triste e ai diz que Emmanuel aparece para ele e diz assim Chico esse grito está vindo daquelas árvores ali que você está vendo elas estão sendo mexidas para lá e para cá pelo vento e o Chico pergunta mas o que tem a ver isso ele falou o Emmanuel explicou elas estão dentro do reino vegetal começando a ter as primeiras noções do que significa dor que elas só vão entender de maneira plena quando chegaria ao reino nominal mas esse mexer dos seus galhos dos seus troncos etc faz com que elas sintam uma sensação parecida com a dor humana por isso que você escutou esse barulho como se fosse um grito realmente é uma manifestação em você ele com a sensibilidade toda que tinha conseguiu registrar e há então uma série enorme de histórias eu trabalhei na época no antitivo do Van Lut em 81 eu trabalhei naquele movimento pelo Nobel da Paz para Chico Xavier e as histórias que a gente ouvia consultando as pessoas colhendo assinaturas no Parque do Carmo no Parque do Iberapuera shopping centers aqui em São Paulo era uma história sempre de consolo de esperança de reverência e de muito amor e para terminar esses minutos que a nossa querida Fernanda nos pediu eu quero lembrar uma conversa que eu nunca mais vou esquecer entre tantas outras com o Chico na casa dele e perguntei assim um ensinamento que eu acho que vale para nós e vale para sempre ele é atemporal falei Chico como é que eu vou posso ter certeza por exemplo que eu cheguei até o final da minha existência e que a minha encarnação foi realmente aproveitada bem aproveitada ele parou um pouco com o seu carinho de sempre e falou assim olha Henrique acho o seguinte quando eu tiver que me apresentar de novo ao Criador eu vou poder dizer para ele o seguinte olha meu senhor estou voltando para a contabilidade final e posso lhe dizer que não fiz tudo aquilo que eu devia mas eu fiz tudo aquilo que eu podia segundo Chico essa era a maneira da gente ter a consciência tranquila e poder se apresentar exitoso diante da espiritualidade um grande abraço um grande beijo a toda a coletividade espírita de Uberaba do Brasil as pessoas que nos privilegiarem com a sua com a sua atenção assistindo a esse evento maravilhoso aí de Uberaba e até a próxima se Deus quiser um grande abraço olá meus amigos alegria poder participar desse momento tão especial parabéns a todos pela feliz e inspirada iniciativa meu nome é John Arley sou da cidade de Pedro Leopoldo frequento o grupo espírita Sheila atualmente estou na casa de Chico Xavier e estou diretor presidente da fundação cultural Chico Xavier antes eu dizia tive um privilégio de conhecer o Chico mas está pesando essa palavra privilégio tive a responsabilidade de conviver com o Chico foram 21 anos de convivência e ele deixou um legado de muito amor de muita luz de muita paz John qual teria sido o maior legado deixado pelo Chico eu não tenho dúvidas em dizer ele exerceu a máxima do evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse olha que desafio que nós temos pela frente Chico Xavier não foi nenhum moralista moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo menos ele mesmo o Chico não agia dessa forma se a palavra convence o exemplo arrasta portanto o Chico exemplificou e uma cena muito impactante que até hoje é muito emblemática na minha vida o Chico lá no grupo espírita da prece uma senhora que tinha perdido a mãe o marido e os filhos em um único acidente automobilístico o Chico ela chora impactada no meio do salão o Chico se levanta sem dizer nada vai em direção a esta mulher abraça e chora com ela publicamente não resolveu o problema dela mas passou um componente que alguém uma vez me disse na live John esse é o amor que Jesus tem por todos nós Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo que Jesus nos fortaleça nos abençoe como nosso guia e modelo Kardec o nosso codificador e me permitam dizer Chico Xavier foi o nosso exemplificador fiel servidor do Cristo um apóstolo do amor e da caridade paz e alegria no coração de todos Amigo Chico como é bonito seu caminhar nos trouxe a luz seguiu Jesus Jesus ensinou a amar Exemplo vivo do amor ao Cristo a cultivar E a humildade e a caridade veio semear Amigo Chico discípulo vivo do nosso Senhor Amigo Chico missionário do Cristo e do Consolador semeando do amor Amigo Chico como é bonito o seu dedicar Através dos livros trouxe o Espiritismo Amigo Chico a luz a luz clarear Irmão querido levo comigo o teu olhar e a gratidão e a gratidão em oração quero lhe dedicar Amigo Chico Amigo Chico discípulo vivo missionário do Cristo missionário do Cristo e do Consolador semeador do amor Amigo Chico Amigo Chico